A vida, as marcas, a vida deixa algumas marcas, dessas marcas muitas farão de você um ser humano melhor, de outras lágrimas que encherão rios, perder nunca é bom, qualquer perca é subtrair, imagina um amor, um ente, nem é bom pensar, como funciona dentro de nós, como é mesmo? O que temos para comer? A angústia? Alimento que deixa vazios, alimento que mata, o vento que sopra lá fora, o sol que se esconde atrás dos montes, como ponta de vulcão, há momentos na vida que pensamos em estar em algum lugar, longe de tudo e de todos, sejamos cegos à procura de sombras, na guerra, o mais importante não é matar, na guerra, o mais importante é permanecer. E permanecer vivo? Visões que nem todos podem ver, despedidas do nada, aterrissagem forçada, último suspiro, estrada vazia, dias escuros e noites passadas. Escreveram um texto inteiro nas entrelinhas? Para você. Códigos empunheirados, esquecidos, vigiados. E o seu aniversário? Serve para quê? Serve para um tanto de coisas? Serve para tudo, desde que esteja feliz e celebrando a vida da melhor forma, do seu jeito, do jeito que possa ser intenso. A sua impaciência não te leva a nada. O seu medo retira você dos melhores acontecimentos, das melhores cenas. Eu posso ser qualquer um. Eu sou a bronca de um irmão mais velho, eu sou os conselhos de um pai, eu sou os beijos que roubei e os muitos que ainda me serão roubados. Eu sou os livros que já li e os outros que ainda vou ler. Sou os professores que já tive e os que ainda vou ter. Eu sou aquilo que aprendi e não o que decorei. Sou o que vivi e o que ainda vou viver. Eu posso ser qualquer um, mas não sou. Eu sou o que eu sou.